Vou ao vivo com o Alfredo Neto. Vamos lá, o Alfredo Neto chega agora na nossa programação trazendo as primeiras informações do setor policial. Final de semana bastante movimentado, né, Alfredo? Bom dia pra você. Quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, Ana, um final de semana bastante tumultuado no setor policial e também a região que ficou aí em luto por conta de um acidente grave, fatal que tirou a vida de uma família inteira no interior paulista. Uma família de auriflama que residiu aqui em Três Lagoas por aproximadamente cinco anos e há dois anos estaria morando em Jales. Acabaram mortos durante um acidente de trânsito ocorrido nesse final de semana na cidade de Itapira, ali na região de Rio Claro. A família que estava em um veículo Fiesta pela rodovia Washington Lees acabou morrendo depois que o pai da família, o senhor Maurílio, de 50 anos, o Maurílio Carlos de Freitas, carrega, acabou perdendo o controle do carro depois de um pneu estourado. O carro acabou atravessando o canteiro central, foi parar na pista contrária, foi uma colisão violenta que acabou tirando a vida do pai, Maurílio Carlos de Freitas, carrega, de 50 anos, a esposa Maria Aparecida Lins, tesã, 42 anos, e do filho do casal, o Guilherme Vinícius Lins, carrega, de 13 anos. A família voltava de um velório no interior paulista para a cidade de Lins e acabou morrendo nesse acidente trágico. O corpo foi sepultado na tarde de ontem na cidade de Auriflama, onde eles residiam. E também tivemos um acidente fatal aqui em Teras Lagoas. Um motociclista, um motoboy, acabou morrendo depois de sofrer supostamente uma queda, porque é assim que a polícia está tratando. Por enquanto, ainda existe um trabalho de investigação. Na madrugada de domingo, de ontem, por volta da meia-noite, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer ali na Avenida Jamil Jorge Salomão, estrada que liga Teras Lagoas ao Boneário Municipal. Depois do shopping, cerca de um quilômetro depois do shopping, um homem de 29 anos, Jean de Oliveira da Silva, acabou perdendo o controle da moto, caindo e morrendo. A vítima, de 29 anos, teve politraumatismo, a moto teve destruição total, o corpo de bombeiros foi chamado por um popular que passou no local, avistou o corpo de Jean ao lado da moto e ligou para os militares que foram até o local e perceberam que ele ainda tinha poucos batimentos cardíacos, mas ainda estava com vida. E pediu apoio do suporte avançado do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local, mas chegando lá, o médico constatou o óbito, dizendo que não teria nada o que fazer e a vítima acabou sendo dada como morta. A polícia militar foi chamada, preservou o local, indicando que o que teria acontecido seria uma queda de moto. É o que indicava. Assim que a polícia chegou, por ser um local bastante escuro, os veículos foram posicionados de uma forma que iluminassem a via e o perito acabou levantando alguns dados que possivelmente poderia levar a investigação para outro caminho, sendo que o guidom da moto, a bengala, ela acabou entortada para trás, como se a moto tivesse batido em algo rígido, em um veículo. O veículo também, a moto, ela perdeu o estribo de um lado e estava com poucos ralados, o que indicava que ela não teria caído e deslizado, mas sim que ela tivesse batido em alguma coisa e saído rolando pela pista. O perito também levantou que se fosse uma queda, a parte de trás da moto, como a lanterna de freio e também os piscas alertas, teriam sido danificados, coisa que não aconteceu, como se a moto tivesse batido, desequilibrada na pista e a vítima caído sobre ela. Mas, infelizmente, não deu para ser conclusivo o laudo do perito ali no momento. E agora a gente vai ter que esperar 30 dias até que saia o resultado final da perícia e a polícia civil possa indicar aí o que de fato aconteceu. A única coisa que a gente se sabe é que o rapaz de 29 anos que morreu nesse trágico acidente era bastante conhecido, bastante querido. Houve manifestação dos motoboys e motointregadores ontem, aqui em 3 agosto, fazendo homenagem para a vítima e também cobrando por justiça, porque todos acreditam que tenha sido um acidente provocado e que alguém tenha fugido sem prestar socorro após causar o acidente que vitimou o Jean de Oliveira na madrugada de sábado para domingo aqui em Três Lagoas. E o mais incrível disso tudo, Ana, muitos falam sobre a correria para lá e para cá. Dessa vez, o motoboy estava de folga, estava indo para um sítio de amigos aonde iria pernoitar e passar o domingo por lá. Ana, essa é uma das graves. Daqui a pouco tem mais para a gente falar aí. Teve capotamento, teve trabalhador que caiu de escada, teve grávida que foi largada para trás pelo companheiro após um acidente. Esse final de semana foi daquele jeito, Ana. A Abertura